E mais um dia, em mais um vídeo, aqui na Orla de Barra de Jangada, essa é a Rua Padrinhas de Tudalencar, estamos passando agora ao lado do Paramotor Pernambuco, local esse onde tem as decolagens de Paramotor, para quem gosta da aventura radical, o local é esse aí, é só chegar, contratar o serviço e decolar e voar e fazer aquela aventura radical, né? Estamos em Barra de Jangada, Jabatão dos Guararapes Pernambuco, fazendo essa curvinha aqui que eu chamo Curva do Bar sem Nome, porque o Bar sem Nome fica do nosso lado esquerdo, aí nessa próxima curva. Do lado direito, a bela e linda praia de Barra de Jangada, vamos lá, entrando agora na Avenida Presidente Castelo Branco, Barra de Jangada, simbora! E eu sou Adriano César, esse aqui é o Explorando ao Retor, e aproveita que o vídeo tá começando agora, deixa teu like, teu like aí, viz! E esse pedacinho de rua que a gente entra aqui, que é a Rua do Monza, ali na praia, a Monza Hotel, esse prédio na frente da nossa direita, esse pedacinho aqui é Rua Água Doce, e quando a gente faz essa curvinha aqui, a gente entra na Avenida Presidente Kennedy, por incrível que pareça, a Avenida Presidente Kennedy fica paralela a essa aqui, lá na frente, daqui pra lá, depois de Bom Preço de Candeias. Aí quando a gente sai aqui, pegando essa curva direita, a gente pega um finalzinho da Rua Capitão Médico Osirz Ribeiro, passamos aqui do lado da praia de Barra de Jangada, e depois vamos entrando na Avenida Bernardo Vieira de Mello. A partir daqui eu já considero o bairro de Candeias, assim que a gente entra na Bernardo Vieira de Mello, eu já considero o bairro de Candeias. E aí na frente a gente vai chegando, e vamos parar aqui pra fazer algumas compras na Panjota, uma das padarias aí que eu frequento. Eu frequento várias aqui no bairro, eu não tenho aquela padaria não, eu gosto de comprar o pão em uma, na semana na outra, depois na outra, e por aí vai. Aí o jogo aí é rápido, a gente entra rápido, sai rápido pra vocês que estão assistindo o vídeo, e seguimos aí com o nosso passeio pelas ruas de Candeias e Barra de Jangada. E aí, vamos dando continuidade ao nosso passeio de hoje. aqui na Avenida Bernardo Vieira de Mello, lá na frente a gente pega as ruas internas. E a partir dessa semana eu vou começar a colocar vídeo todos os dias, se eu consigo seguir esse ritmo, né, que não é fácil, são muitas horas pra editar, pra filmar, é muito tempo gasto, gasto não, investido aqui no YouTube, tempo pra subir o vídeo. Se eu conseguir, se eu conseguir me adaptar, né, a esse ritmo, vou continuar assim com vídeo todos os dias. Então me diga aí nos comentários, vocês gostam de vídeo todos os dias, ou preferem do jeito que tá com vídeos quartas, sábado e domingo? Diz aí nos comentários, por favor. Valeu! E vamos entrando na rua Professor Francisco Pessoa de Mello, a rua da Árvore de Candeias, e olhem só esse céu, vejam a cor do céu como tá, final de tarde, curda. Então, eu tenho até que preste atenção no trânsito, né, porque quando chega essa hora, eu pego esse sentido aqui, entrando aqui, vamos dizer assim, entrando no continente da praia pra dentro das ruas, eu fico olhando esse céu aí, eu fico admirado demais, eu gosto demais do pôr do sol, o pôr do sol é muito... E pena que aqui em Candeias não tem um local pra gente apreciar o pôr do sol. Minha sugestão seria, se tivesse um bar, um pier, lá na Lagoa do Náutico, acho que na Lagoa do Náutico, esse pôr do sol deve ficar maravilhoso, mas infelizmente é um lugar que ainda é muito aconselhável e essa hora que é muito deserto, é perigoso chegar ali próximo a essa hora e ficar de vacilo olhando o pôr do sol, mas se tivesse uma estrutura, uma rua pra chegar lá, uma avenida pra chegar lá e tivesse um pier, alguma coisa assim, se o tal projeto da Lagoa do Náutico, da Lagoa Olho d'Água, saísse do papel, que é a urbanização da lagoa, né, urbanização e preservação da lagoa, seria muito massa e também seria mais um atrativo turístico que teríamos aqui nessa região das praias de Jaboatã dos Guararapes. E vamos entrando na avenida Tulícios Montarroio, pra alguns avenida comercial, vamos aí em direção ali a rua Capitão Médico Aziz Ribeiro, a gente vai fazendo esse círculo aí, circulando pelas ruas, fazendo esse contorno pra mostrar vocês aí em dias diferentes as ruas de Piedade, Candeias e Barra de Jangada, principalmente Barra de Jangada e Candeias, esse trechinho aqui de Candeias que tá passando por aqui, filmando e colocando aqui no YouTube pra vocês assistirem. Então, quem de vocês aí conhece essa região que eu sempre passo de carro? Em Piedade, Candeias, em Barra de Jangada, coloca aí nos comentários, me diz aí se vocês já passaram por aqui, já conhece esse local. Música 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 E essa aqui que a gente vai entrando é a rua Capitão Médico Aziz Ribeiro. Ali pra trás, ela encontra Calbernada de Veira de Melo, ali próximo da praia de Barra de Jangada. E aqui pro final, indo pra frente, ela encontra com a rua Campo Grande. Música Música E olha a cor do céu, que coisa mais linda, né? Aí na frente, a gente vai pegar a nossa direita na rua Campo Grande. Música 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 E o que eu mais gosto de saber, é de onde vocês estão assistindo nossos vídeos. Me diz aí nos comentários, aonde vocês estão, aonde vocês moram, de onde vocês assistem nossa, beleza? Diz aí, deixa aí nos comentários. Música Música E vamos entrando na rua Auxílio da Mota Slokovic. Eu não sei se a pronúncia correta é essa, Slokovic. Se for, beleza, acertei. Se não for, me corrija aí, por favor, nos comentários. Coloca como se pronuncia aí, se eu pronunciei errado, pronunciei certo. Auxílio da Mota Slokovic. Esse é o nome da rua. Tá seguindo ali, em frente. Vamos sair ali na Avenida Presidente Castelo Branco. Cruzando agora a Avenida Ulisses Montarroio. Música Não acredito não, chegasse até aqui do vídeo. Já vi esses vários vídeos do canal, e não se inscrevesse ainda. Se inscreve aí, se inscreve aí, não esquece não. É de graça, clica aí no botãozinho inscrever, se tá dando a maior força pra gente. E nos ajudando a continuar fazendo vídeos aqui por essa região. Então dá essa força aí pra gente, se inscreve no canal, beleza? Esquece não, viço. Música E esse local aí na frente, lá na frente, onde tem a Feirinha da Sulanca de Candeias. Uma feirinha que acontece todas as terça-feiras. Eu tenho até um vídeo grande aqui no canal. Um vídeo que eu fiz mais ou menos aí, há uns 10 dias, que tá postado aqui. Se quem quiser ver, dá uma procurada aí, Feirinha de Candeias, que vocês vão encontrar esse vídeo, que tá bom. Tá maravilhoso. As pessoas aí da Feirinha interagiram bastante no vídeo comigo, beleza? Essa avenida aqui que a gente vai entrar agora, é a Avenida Presidente Castelo Branco. Vamos pegando aqui a nossa direita, em direção a Barra de Jangada. E a Avenida Presidente, em direção a Barra de Jangada. E a Avenida Presidente, em direção a Barra de Jangada. E a gente vai cruzar aí na frente, a Rua Capitão Médico José Ribeiro. A gente passou por ela, alguns minutos atrás. E vamos cruzando ela aqui, seguindo em frente, na Avenida Presidente Castelo Branco. E a Avenida Presidente, em direção a Barra de Jangada. E aqui do lado direito, verdinho, Barça em Nome. Essa curva aqui, eu chamo de Curva do Barça em Nome. Aí na frente, a Praia de Barra de Jangada. E o melhor de tudo, é esse céu aí, ó. Vê a cor do céu. Vê que porro do sol maravilhoso. Pena que a gente não tem um local aqui em Candeias, pra apreciar esse porro do sol, né? Aí eu repetindo de novo, a mesma coisa. Mas é isso, pena que a gente não tem. E agora a gente vai entrando na Rua Padre Néstor de Alencar, Rua da Horta de Barra de Jangada. Essa rua que a gente passou aí, quando veio. E agora estamos passando, voltando. Galera, quem quiser ajudar o canal, quem quiser colaborar com o canal, quem quiser dar uma força pra gente, curtir, compartilhar. E também pode fazer um Pix pra gente de qualquer valor. Qualquer valor mesmo. Não se sinta obrigado, que curtir, compartilhar e se inscrever já é massa demais. Mas se quiser dar uma força maior pra gente, é bem-vindo um Pix de qualquer valor pra ajudar com a gente, né? Pra ajudar com nossas despesas aqui que a gente tem quando tá fazendo esses vídeos, beleza? Então nosso Pix, nossa chave Pix é explorandoaorredor.gmail.com explorandoaorredor.gmail.com Esse é nosso e-mail, nossa chave do Pix, beleza? Já agradeço de antemão a todos que colaboraram e também quem não colaborar. Só em assistir já é uma força grande pra gente. Valeu! Música 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 O céu tá lindo, mas a missão de hoje já foi concluída. Eu agradeço a todos que viram o vídeo até o final. Não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Então até o próximo vídeo. Valeu! Fui! 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 Fui!